Shaffer Schmeier-Smith, mais conhecido como Neal, em cantor de pop e I&B, nasceu no estado americano de Arkansas em 18 de outubro de 1979. Neal lançou seu primeiro disco em 2006 chamado In My One Words. O álbum fez muito sucesso com praticamente todas as 15 fechas. Os singles foram Sozick e Sexy Love. Com este trabalho, Neal recebeu o disco de platilho. O álbum fez muito sucesso com praticamente todas as 15 fechas. O álbum fez muito sucesso com praticamente todas as 15 fechas. Sexy love, do the things you do Keep me strong, keep me running back to you I'm so addicted to her She's the sweetest drop, just enough Still too much, say that I'm sipping up Sprung on love, be your butt I can't help, she makes me say Hey, and I just can't think No ano de 2007 lançou o segundo disco chamado de Casa Fio Tornando-se o segundo álbum número 1 do cantor Com as músicas de trabalho de Casa Fio e Crazy Essa última co-participação de Jay-Z E no ano de 2007, Neo participou nos filmes Save the Last Dance 2 e Stop the Art Em 2008, teve aparições nos programas Las Vegas e All My Children No segundo semestre do mesmo ano, lançou-se o terceiro disco chamado Ear of the Gentleman, cujas músicas de trabalho são Closer, Miss Independent e Mad O novo hit de sucesso é Never Knew I Need Her Que é um single para o filme de Walt Disney, The Princess and the Frog Em português, A Princesa e o Sato For the way you changed my plans For being the perfect distraction For the way you took the idea that I had Of everything that I wanted to have Made me see there was something missing For the ending of my first begin And for the rare and unexpected friend For the way you're something that I never choose But at the same time, something I don't want to lose And never want to be without Ever again You're the best thing I never knew I need it O cantor também teve participações em outros hits Tal como Hate That I Love You com Rihanna Busted Baby com Please Knock You Down com Carrie Wilson E Kanye West Além de cantar, ele dança Interpreta e compõe músicas para ele e para os outros cantores Como Beyoncé, Rihanna e Asher Para muitos, nas suas músicas Há uma influência clara do falecido cantor Michael Jackson Sobre isto, Ney comentou que estaria participando Do novo álbum de Michael Jackson Assim como também nos do Whitney Austin e Britney Spears Em 2010, participou do remix para o single Angel's Cry com Mariah Carey Que é um grande êxito mundial Tchau 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 Tchau